Nove lindas atrizes conhecidas por representarem personagens feias. Estrelas de Hollywood. Nós as vemos brilhando no tapete vermelho. Procuramos na internet seus looks mais recentes para copiá-los. Queremos ser como elas. No entanto, às vezes elas representam personagens com as quais não gostaríamos de parecer. É preciso muito talento para uma pessoa tão bela se transformar em uma mulher feia e torná-la tão natural que ninguém possa imaginar que existe uma atriz bonita por trás. O Incrível decidiu revelar as aparências verdadeiras de 10 personagens de filmes famosos. Vamos ver quantos deles você reconhece na vida cotidiana. Vai ser divertido? Então clique no polegar para cima e curta o vídeo. E não perca o bônus no final. Número 9. American Horror Story. A incrível Naomi Grossman não ficou famosa da noite para o dia por representar Pepper na icônica série de TV. Não por ser uma atriz ruim ou seu personagem não ser nada especial. Isso só aconteceu porque ninguém a reconhecia. Acontece que ela estava usando uma maquiagem extremamente elaborada, graças a qual a imagem era tão real que ninguém acreditava que pudesse ser Grossman. A própria atriz lembra que o processo de transformação demorava cerca de 2 horas e meia a 3 horas. Isso foi quando levava menos tempo. As primeiras maquiagens demoraram duas vezes mais. E você aí pensando que demora muito para se arrumar para sair. Os maquiadores colocavam cuidadosamente todas as sardas no rosto de Naomi. E claro, a aparência não seria completa sem as próteses de silicone feitas sob medida. Uma testa com as poderosas sobrancelhas, um nariz, orelhas e corcunda para as costas. A atriz também tinha dentes falsos, mudando a forma e a expressão do seu rosto. E uma lente maluca em um de seus olhos. A maquiagem de 3 horas ainda não foi suficiente para alcançar o feio perfeito. A atriz também teve que raspar a cabeça para que parecesse menor. Somente uma mecha no topo da cabeça foi preservada para que ela pudesse fazer aquele penteado esquisito. Naomi não recebeu um Oscar ou nada parecido pela sua interpretação. Mas com certeza merece respeito por sua bravura e sua excelente atuação. Número 8. The Big Bang Theory Apesar de ter entrado em The Big Bang Theory como uma atriz temporária, Melissa Rauch ficou tão bem na pele de sua personagem que passou a fazer parte do elenco principal. A transformação de Melissa não demorava 3 horas por dia e ela nem teve que raspar a cabeça. Seu estilo, no entanto... Como você descreveria isso? Eu ouvi brega? Sim, pode-se dizer que sim. Bernadette normalmente usa pequenos cardigans. Não é surpreendente para uma garota de 1,47m de altura. Saias florais até o joelho, meias de nylons e sapatos pretos. Todo esse visual é arrematado com um óculos de armação vermelha. Seu penteado é franjas, às vezes com um rabo de cavalo. Muitos realmente achariam bonito e fofinho. O que realmente faz com que sua personagem se destaque é a voz. Fina, aguda e verdadeiramente especial. Provavelmente foi uma das razões pelas quais Howard se apaixonou por essa baixinha Bernadette e a plateia se apaixonou por Melissa. Número 7. Harry Potter vs. Nanny McPhee Uma das mais célebres atrizes da Grã-Bretanha, Emma Thompson, ganhadora do Oscar, inesperadamente se transformou em grande sucesso com dois personagens diferentes, professora Trelawney de Harry Potter e Nanny McPhee. Quando perguntaram a Emma se ela não tinha medo de aparecer feia na tela, ela respondeu, se você quer ser sempre linda, seja uma modelo. Uma atriz é algo diferente. De fato, é improvável que você ache a professora Trelawney de Thompson bonita, louca, antiquada e estranha. É assim que nos lembramos da professora de Hogwarts que previu tanto mal e não gostava de Hermione Granger. Mas e Nanny McPhee? Quanto tempo você acha que os maquiadores levaram para transformar a elegante Emma na babá ligeiramente perturbada? Três horas? Errado. Duas horas? Tente novamente. Em uma de suas entrevistas, a atriz britânica revelou que a transformação só demorava uma hora. Tudo o que eles precisaram acrescentar foi um nariz grande, uma sobrancelha exagerada, duas verrugas peludas e um dente enorme que ficava para fora. Emma até disse que criar sua aparência em razão e sensibilidade foi mais difícil, porque o penteado demorava uma eternidade. Número 6. It's Always Sunny em Filadélfia. A atriz americana Tasey Surface não poderia sequer esperar ser aceita no seu papel em It's Always Sunny em Filadélfia por um simples motivo, sua beleza. No entanto, ela não conseguia imaginar que sua personagem seria tão feia. Tudo o que ela queria era estar na televisão, porque tinha recém-chegado na cidade, com o sonho de ser famosa. A atriz viu a primeira temporada antes de fazer uma audição para a segunda, então ela sabia do que se tratava. Ela decidiu não se apresentar feia na audição. Os maquiadores fizeram o trabalho de deixá-la feia quando foi escolhida para o papel. Você deve estar se perguntando, qual o segredo da sua famosa monocelha? Usaram dois pequenos bigodes falsos, cílios falsos para a parte central e cerca de uma hora e meia de trabalho árduo. Eles também adicionaram manchas no seu rosto e tingiram seus dentes de amarelo. O resultado final valeu tudo isso? Sim, disse a atriz. Segundo ela, ela foi paga para se divertir e o papel foi mais que memorável. Logo teremos as surpreendentes transformações que todos amamos, incluindo Homem-Aranha e Game of Thrones. Número 5. Meninas malvadas. Você não pode sentar com a gente. É provavelmente a frase mais famosa de meninas malvadas. No mundo do ensino médio, certas pessoas simplesmente não podem se sentar com outras. Tem que ser popular, ter a aparência certa e muito estilo. Pessoas como Janice Yen provavelmente não sentarão na mesa popular. Seu papel de um adolescente punk, cínica e nunca sorridente em Meninas malvadas e um relacionamento de 6 anos com Matthew Perry, o Chandler de Friends, são as duas coisas principais pelas quais a atriz americana Lizzie Kaplan é famosa. A personagem Janice Yen estava tentando fazer de tudo para quebrar a hierarquia do ensino médio. Talvez o cabelo maluco preto e seu estilo gótico fossem algumas de suas armas. Ela não era exatamente feia, mas também não era muito atraente. Lizzie Kaplan parece ser mais atraente na vida real com seu estilo sofisticado e um elegante cabelo castanho. Talvez ela tenha aprendido alguns truques de transformação enquanto se preparava para o seu papel em Truque de Mestre 2, o segundo ato. Número 4. Homem-Aranha, de volta ao lar. Antes do lançamento do filme, todos estavam certos de que a bela Zendaya arrebataria o coração de Peter Parker no novo Homem-Aranha. No entanto, ficou claro no primeiro trailer do tão aguardado filme que o papel seria desempenhado por uma atriz diferente, Laura Harrier. O público ficou muito surpreso ao ver Zendaya como a excêntrica geek Michele. Isto é o que chamamos de mudança de imagem. Inteligência pode ser o novo sexy, mas gente inteligente também pode ter um estilo melhor. Michele e Peter Parker vão juntos à escola e estão no mesmo grupo de debates. Quando a capitã do time e amor de Peter, Liz, se muda da cidade, Michele ocupa o seu lugar. Ela menciona que as pessoas a chamam de MJ. Talvez isso signifique que ela será a nova Mary Jane e seu estilo também será mais sofisticado. Em qualquer caso, vestir e parecer uma geek deve ter sido um desafio para a Zendaya, que se preocupa com a moda. Ela tem uma linha própria de roupas e coleção de sapatos e participou do júri de Project Runway. E seu cabelo é bem mais bonito na vida real. Número 3. Game of Thrones. Você é fã de Game of Thrones? Dê um joinha para que possamos saber quantos estão com a gente. Se você seguir a conta no Twitter de Gemma William e Yara Greyjoy em Game of Thrones, você notará que a atriz é muito mais bonita na vida real. E muito mais alegre. Agora imagine o quanto ela tem que franzir a testa para fazer Yara. Não importa quão mal-humorada ou pouco atraente seja a personagem, Gemma ficou muito feliz quando conseguiu o papel. Quer dizer, quem não ficaria? Game of Thrones e tudo mais. Ela compartilhou sobre seu novo papel em seu currículum na rede de casting Spotlight. A internet ficou louca e um dos produtores ligou para a atriz dizendo que quase não conseguiram efetivá-la por causa disso. Tudo terminou bem e nós conhecemos Gemma William como Yara Greyjoy. Número 2. Scooby-Doo. Sendo já uma atriz bem-sucedida e famosa, Linda Cardellini decidiu desempenhar o papel de Velma, um dos detetives da equipe Scooby-Doo. Linda não teve medo de aparecer no filme com óculos enormes e roupas bregas laranja, franjas, cola rolê, meias e sapatos esquisitos. O personagem de Linda é uma nerd típica na parte 1 do filme. No entanto, se você viu Scooby-Doo 2, Monstros à Solta, você sabe como foi sua vingança. Linda em sua roupa de látex vermelho é uma pessoa completamente diferente. E não é de se admirar. Aos 10 anos de idade, ela já sabia que se tornaria uma atriz. Portanto, se transformar faz parte da carreira que ela escolheu. Número 1. Pequena Miss Sunshine. Graças ao papel de Olive, uma típica participante de concurso de beleza infantil no filme Pequena Miss Sunshine, a atriz Abigail Breslin tornou-se uma das candidatas mais jovens da história do Oscar. Agora ela tem 21 anos e é uma atriz famosa, mas poucas pessoas acreditam que foi ela quem fez a Pequena Olive. Bem, o melhor amigo e mentor de Olive foi seu avô. Talvez se possa dizer que seu estilo tenha sido afetado por ele? Seu gosto musical era peculiar. Mas ainda mais especial era a sua ideia de como uma garota gordinha deveria se vestir. Palavra de sábio, não vista sua filha como Olive. Quando ela crescer como a bela Abigail Breslin, ela não agradecerá você pelas fotos horríveis da infância e por todas as vezes que seus colegas riram dela. Já vimos transformações femininas suficientes por agora. E é hora daquele bônus que prometemos. Série de TV Drake e Josh Do patinho feio a um lindo cisne. Certamente se trata de Josh Peck. Talvez apenas Matthew Lewis, Neville Longbottom de Harry Potter, possa ser um rival à altura. Prazer em conhecê-lo, Josh. Você é lindo. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais incríveis transformações de celebridades, nos avise e assine nosso canal para não perder nenhuma atualização. Junte-se a nós aqui no Incrível. Tchau. Tchau.